Música Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, livro de Gênesis no capítulo 26 Gênesis capítulo 26 Nós leremos até o verso 30 e 3 Gênesis 26 diz assim Sobrevindo fome e a terra, além da primeira vida nos dias de Abraão Pois há que a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai Multiplicarei a tua descendência com mais estrelas dos céus E lhe darei todas estas terras Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos Os meus estatutos e as minhas leis Isaac, pois, ficou em Gerar Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher Disse, é minha irmã Pois temia dizer, é minha mulher Para que dizia ele consigo Os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca Porque era formosa de aparência Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela Viu Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher Então, Abimeleque chamou Isaac e lhe disse É evidente que ela é tua esposa Como, pois, disseste, é minha irmã Respondeu-lhe Isaac Porque eu dizia Para que eu não morra por causa dela Disse Abimeleque Que é isso que nos fizeste Dificilmente Algum do povo teria Facilmente, algum do povo Teria abusado de tua mulher E tu atraído sobre nós grave delito E deu esta ordem a todo o povo Qualquer que tocar a este homem Ou a sua mulher Certamente morrerá Semeou Isaac naquela terra E no mesmo ano recolheu Cento por um Porque o Senhor o abençoava Enriqueceu-se o homem Prosperou Ficou riquíssimo Possuía ovelhas e bois E grande número de servos De maneira que os filisteus Lhe tinham inveja E por isso Lhe entulharam todos os poços Que os servos de seu pai Haviam cavado Nos dias de Abraão Enchendo-os de terra Disse Abimelec a Isaac Mas os pastores de Mas os pastores de Gerar Contenderam com os pastores de Isaac Dizendo Esta água é nossa Por isso chamou o poço de Ezequie Porque contenderam com ele Então cavaram outro poço E também por causa desse Contenderam Por isso recebeu o nome de Sitna Partindo dali Cavou ainda outro poço E como por esse não Contenderam Chamou-lhe Reobote E disse Porque agora nos deu O lugar o Senhor E prosperaremos na terra Dali subiu para Berseba Na mesma noite Lhe apareceu o Senhor E disse Eu sou o Deus de Abraão Teu pai Não temas Porque eu sou contigo Abençoar-te-ei E multiplicarei A tua descendência Por amor de Abraão Meu servo Então levantou ali Um altar E tendo invocado O nome do Senhor Armou a sua tenda E os servos de Isaac Abriram ali um poço De Gerar Foram ter com ele Abimeleque E seu amigo Alzate Ficol Comandante do seu exército Disse-lhes Isaac Por que viestes A mim Pois me odiais E me expulsastes Do vosso Meio Eles responderam Vimos claramente Que o Senhor É contigo Então dissemos Haja agora Juramento Entre nós E ti E façamos Aliança contigo Jura-nos Que não nos farás Mal Como também Não te Havemos tocado E como te fizemos Somente o bem E te deixamos Ir em paz Tu és Agora O abençoado Do Senhor Então Isaac Eles deu um banquete Comeram e beberam Levantando-se De madrugada Juraram de parte A parte Isaac Os despediu E eles foram Em paz Nesse mesmo dia Vieram os servos De Isaac E dando-lhe notícia Do poço Que tinham cavado Lhe disseram Achamos água Ao poço Chamou-lhe Seba Por isso Berseba É o nome Daquela cidade Até O dia De hoje Amém Eu quero Pensar um pouco Com vocês Hoje Sobre o tema Como transformar As crises Da vida Em verdadeiros Triunfos A América Do Sul Está em crise Nosso País Vizinho A Venezuela Vive Talvez Os seus Momentos Mais dramáticos De toda Sua história O estado De Minas Gerais E o Brasil Estão em crise O acidente Embrumadinho A cena Ser um dos maiores Acidentes Naturais Com consequências Trágicas Para centenas De pessoas Que possivelmente Perderam a sua vida A crise Não escolhe Não escolhe Extrato Social Não escolhe Nem mesmo Denominação Religiosa Ela chega Eu posso Lhe garantir Que a crise É uma espécie De encruzilhada Onde uns Colocam Os pés Na estrada Da vitória E outros Descem A ladeira Do fracasso Crise É um tempo De oportunidade E de escolha Alguns Olhem Um horizonte Com óculos Escuro E caminham Para uma derrota Fatídica E amarga Outros Aproveitam Esse momento Para reciclar A alma Para redefinir A vida E para caminhar Numa direção De triunfo De triunfo E de vitória O grande Empresário Talvez O primeiro bilionário Do mundo Doutor John Rockefeller Disse certa feita Que o futuro Não acontece Simplesmente O futuro É criado Por homens De visão Sobretudo Diante Das crises Da vida Eu não sei Que tipo De crise Você está Passando Talvez Pessoal Talvez Conjugal Talvez Familiar Talvez Financeira Talvez Moral Talvez Até espiritual O que você Vai fazer? Naufragar? Ou encontrar Um caminho De triunfo De vitória Se você olhar No campo científico As grandes descobertas Vieram Em tempos de crise As grandes invenções Foram precedidas Por uma espécie De alguma crise Que surgiu Para atender Uma demanda Para encontrar Uma resposta Para encontrar Uma saída Uma solução Isso me vem à tona A crise imobiliária Que os Estados Unidos Viveu No período Da segunda guerra Mundial Vocês sabem Que muitos Soldados Combatentes Ao retornarem Para a América Retornaram E se casaram E tiveram Muitos filhos E daqui a pouco Houve uma crise Imobiliária Gravíssima Mormente em Nova York Muitas pessoas Se casando E morando Em barracões Morando De uma maneira Extremamente Precária E Nos grandes Centros Urbanos Os preços Eram exorbitantes Mas um homem Um homem Teve um discernimento Esse homem Chamava Levi E esse cidadão William Levi E ele pensou O seguinte Precisamos Buscar uma solução Porque o país Que era agrícola Tornou-se urbano E ele E ele busca As cidades Uma crise Uma crise A fome A sobrevivência A sobrevivência E o dom Ou do Marcha Macharré Notem espiritual, nós às vezes queremos buscar soluções mais fáceis, mais adequadas para o momento, mas que podem nos oferecer vantagens imediatas e riscos eternos. Então Deus está dizendo para você, cuidado, não tente uma fuga, não tente uma medida fácil, cômoda, mais perigosa para o seu coração, não desista das vantagens imediatas por bênçãos, desista em outras palavras, das vantagens mais imediatas, por bênçãos mais invisíveis, mais remotas, mas bênçãos eternas, não destas ao Egito, não destas ao Egito, não faça concessões, não abra mão de valores, não abra mão de princípios, porque você está passando uma crise, notem mais, na crise, precisamos tirar os olhos das circunstâncias e pô-los nas promessas de Deus, a partir do versículo 3 até o versículo 5, observem comigo que Deus não só dá a ordem para Isaac, não desças ao Egito, mas dá outra ordem, fica na terra que eu te disser, habita ali, e Deus promete mais, serei contigo, e Deus promete mais, eu te abençoarei, e Deus promete mais, eu multiplicarei a tua descendência, então note você, que na hora que você está passando uma crise, em vez de você querer fazer o que está no seu coração, na sua emoção, para se livrar imediatamente dessa crise, e transigir com valores, e desobedecer os preceitos de Deus, ouça Deus dar a direção, veja o caminho que Deus está apontando para você, não transija com valores, não negocie princípios, obedeça a direção que Deus está lhe dando, Deus promete segurança, Deus promete prosperidade, Deus promete a bênção para a família, Deus promete o futuro para essa descendência. crise, mas mais do que isso, na hora da crise, é hora de você obedecer a Deus, sem racionalizações, confira comigo o versículo 6, Isaac pois ficou em Gerar, ele podia dizer que Deus, mas eu não estou entendendo, Egito é lugar de viver, lá que tem pão, lá que tem prosperidade, lá que tem fartura, nessa terra aqui, a fome chegou, a crise chegou, a seca está assolando, não tem água, e onde não tem água, não se planta, onde não tem água, não se colhe, onde não tem água, não se cria rebanhos, onde não tem água, a vida está fadada ao fracasso, a morte vai mostrar a carranca, não tem saída para mim, eu tenho que ir descer ao Egito, Deus não desça ao Egito, tem hora que Deus lhe dá uma ordem, você diz, mas Deus eu não estou entendendo, está ferindo a minha lógica, está ferindo o meu raciocínio, a minha inteligência, obedeça a Deus, Deus sabe o que fala, Deus quando dá uma ordem, Ele quer ser obedecido, e não é hora de racionalizar, e não é hora de justificar, e não é hora de protelar a obediência, obedeça sem racionalizações. diz a Bíblia que, ele obedeceu, e talvez esse menino, esse homem, obedece, porque tem um histórico de obediência muito forte, na casa dele, vocês se lembram do seu pai, que esperou 25 anos para o Mente Isaac, e depois que Isaac já estava um menino, já grande, talvez um adolescente, Deus diz, agora você vai lá no Monte Moriá e sacrifica o teu filho, em holocausto, uma ordem humanamente absurda, logicamente irreconciliável com o bom ciso, que atingia de cheio as suas emoções, e Abraão não duvidou, não questionou, não adiou, obedeceu. Isaac tem esse testemunho dentro da sua casa, e ele mais uma vez, está pronto a obedecer a Deus. Segundo princípio que eu gostaria que você observasse comigo, é que na crise, você precisa investir nos relacionamentos familiares, em vez de ceder às pressões e seduções da mentira, para se proteger. Olha comigo os versículos 7 a 11, a primeira coisa que eu chamo a sua atenção no versículo 7, é que os homens, ou os grandes homens, ou até os homens de Deus, também tem os pés de barro. Olha aí o versículo 7, Perguntando-lhes os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois dizia, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem, por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Presta atenção nisso irmãos, um homem como Isaac, se fragiliza naquilo que tinha que ser mais forte. Sabe o que a Bíblia diz? É que o marido deve amar a esposa, e dar a sua vida por ela. O amor do marido deve ser o seguinte, se a mulher estiver passando algum risco, alguma ameaça, ele se coloca na frente, como escudo dela, para sofrer o golpe, e morrer por ela, para protegê-la. Esse é o papel do marido, o amor do marido deve ser um amor suficiente, para morrer pela mulher. O que é que ele fez? Quando ele percebeu, que ele corria algum risco, por causa da sua mulher, porque era muito bonita, ele disse, é minha irmã. Com isso ele está dizendo o seguinte, ele bota a sua mulher no balcão dos desejos, na vitrine da cobiça, e em vez de ele proteger a sua mulher, ele usa a sua mulher para se proteger. Então é hora de nós pararmos um pouquinho aqui, para examinar esse quesito fundamental, dentro do casamento. Agora veja você, no versículo 7, que a mentira contada, ela é minha irmã, no versículo 8 e 9, vai ser uma mentira descoberta. Descoberta. Porque um dia o rei está olhando pela janela, e viu o abençoado Isaac, a cariciana Rebeca, irmã, coisa nenhuma, o cara está mentindo. Mentira contada, vem a ser mentira descoberta. E mentira descoberta, em terceiro lugar, vem a ser mentira reprovada, nos versos 10 e 11. Agora, um ímpio está corrigindo um crente. Agora é o rei filisteu, que está exortando Isaac, é isso rapaz. O que você fez para nós? Facilmente alguém teria abusado da sua mulher, e você deu toda a chance para que isso acontecesse. Então, outra coisa importante aqui, os grandes homens também podem ser incoerentes. Preste atenção nisso. Dentro de casa, o Isaac é marido, e marido carinhoso. Ele acaricia sua mulher. Ele não é aquele cara durão, secão, duro no trato, ríspido com a sua mulher. Dentro de casa, ele é um doce. Cheio de mel, como diz o pastor Ivar agora há pouco. Mas, fora dos portões, nenhuma aliança, nenhum compromisso. Ele expõe sua mulher. Incoerência, inconsistência. Agora, só chama a sua atenção para um ponto importante. Se você ler o livro de Gênesis, atentamente, a partir desse momento aqui, acaba entre esse casal, o diálogo. Sabe o que vai acontecer daqui para frente? A Rebeca só vai escutar o seu marido atrás da porta. Ele deu um golpe mortal na relação conjugal. Ele feriu de morte aquilo que é mais sagrado entre marido e mulher, que é a questão da confiança. Para compensar esta falta de intimidade e confiança do casal, diz a Bíblia que eles pegam os dois filhos, Esaú e Jacó, e tentam compensar a fraqueza da relação conjugal, com o investimento nos filhos. E cometeram mais um erro. O Isaac passou a gostar mais do Esaú, a Rebeca passou a gostar mais do Jacó, em vez desse casal se unir para criar os filhos, em harmonia, como amigos, os pais dividem os filhos, os pais geram ciúmes e inveja entre os filhos, e o que aconteceu? O Isaac viveu o resto da sua vida na solidão, porque não tem mais a presença da mulher, ele não tem mais o respeito do mais velho, ele não tem mais a companhia do mais novo. Foi fadado a viver a vida na solidão, até na sua velhice, pelos pecados que ele cometeu, de mentira, de egoísmo, e de medo. Então, aplicação aqui para você e para mim, a nossa família é o nosso maior patrimônio. Não tente, não tente fragilizar o seu casamento, para auferir com isso alguma vantagem, isso lhe custará um preço muito alto. Terceira coisa que nós aprendemos nesse texto, na crise, vença os prognósticos pessimistas, e faça investimentos, em vez de ficar lamentando, olha comigo os versículos 12 a 14, eu acho isso maravilhoso, a primeira coisa, Isaac semeou na terra, ainda que todos pudessem duvidar, está escrito no versículo 12 assim, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Meus irmãos, não tem água, e uma terra que não tem água, não se semeia, é um deserto. E poderia alguém dizer o seguinte, Isaac, não adianta, outros tentaram e fracassaram, ninguém consegue produzir nada nessa terra, aqui não chove, aqui não tem água, aqui não tem rio, aqui não tem córrego, aqui não tem fonte, aqui não produz nada, aqui não funciona, é um deserto, estamos numa crise, outros tentaram e fracassaram. meus irmãos, os pessimistas estão por todos os lados, os negativistas estão por todos os lados, aqueles que apostam no fracasso, estão dizendo para você todo dia, não vai ter jeito, não vai funcionar, não vai dar certo, o Brasil não vai para frente mesmo não, não tem jeito mesmo não, a coisa não vai acontecer mesmo não, então é melhor fugir mesmo, ou é melhor não fazer nada mesmo, e diz a Bíblia, que Isaac semeou naquela terra, contra todos os prognósticos negativos, e pessimistas, e a Bíblia diz, que ele colheu a cento por um, sabe porquê? não é porque a terra era boa, está escrito no versículo 12, porque o Senhor o abençoava, então deixa eu dar uma palavrinha para você, ô meu irmão, para de reclamar, da casa que você mora, da família que você tem, da empresa que você trabalha, do salário que você ganha, para de reclamar, comece a semear nessa terra, comece a fazer investimento, está todo mundo dizendo que vai funcionar, não, acredite que vai funcionar, Deus é com você, Deus abençoa você, faça o que está no seu alcance fazer, semeie, semeie, eu fico pensando, quando Davi chegou naquele acampamento de guerra, está há 40 dias, um gigante ameaçando, desafiando, humilhando, conspirando contra os soldados, de Saúl, e tem já 80 vezes, que esse camarada está desafiando os soldados, ninguém tem coragem, e Davi chega e diz, mas quem é esse camarada aí? Quem é esse incircunciso filistéu? Quem é esse camarada para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você precisa olhar a crise com os olhos da fé, você precisa olhar a crise com os olhos da confiança em Deus, aquilo que todo mundo está olhando como um cenário de fracasso e derrota, pode ser o seu cenário de vitória em nome de Jesus. Segunda coisa, torne-se um especialista naquilo que você faz, não se acomode, olha comigo os versos 18 a 22, a Bíblia diz que Isaac começa a cavar poços, e ele cava sete poços, se não tem água, tem que buscar água, se não tem água em cima da terra, tem água debaixo da terra, se não tem ribeiro, eu vou cavar poços, e eu vou encontrar água, tem água, nos lençóis freáticos, e ele começa a cavar poços, ele se torna um especialista em cavar poços, ele se torna um perito nesse negócio, meus irmãos, prestem bem atenção, que a benção de Deus, não dispensa o labor humano, Deus não premia preguiça, a igreja vai crescer, mas tem que trabalhar, ah nós queremos que a igreja cresce, mas tem que evangelizar, ah nós queremos ver frutos espirituais, mas tem que botar a mão na massa, ah nós queremos ouvir, mas tem que orar, ah eu preciso mais, você lê a Bíblia, eu preciso que a minha família seja abençoada, tem que investir na família, o que está no seu alcance de fazer, é seu papel de fazer, e mais, nós precisamos nos tornar especialistas, naquilo que fazemos, seu negócio é comércio? Você tem que entender disso, seu negócio é indústria? Você tem que entender disso, seu negócio é lavoura? Você tem que entender disso, o seu negócio é ensino? Você tem que entender nesse negócio, o que Deus chamou você para fazer? Qual é a sua profissão? Qual é o seu expertise? Qual é a sua área de atividade? Se especialize nisso! Cabe poços! Terceiro, faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus, olha comigo os versos 12 a 14, vamos ler juntos por favor, 12 a 14, vamos lá, semeou Isaac, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Cento por um, naquela época, era o máximo, era o superlativo, até Jesus contou esse cento por um, na parábola do semeador, a boa semente produz a 30, 60, e a cento por um. Agora, esse é o extraordinário, o que é o ordinário? É semear, ninguém recebe uma colheta, de cento por um, sem que tenha semeado. O pastor Arival, tem nos desafiado constantemente, e nós somos testemunhas disso, de desejar ver o crescimento da igreja. Ele luta por isso, ele chora por isso, ele ora por isso, ele prega para isso, e às vezes você olha o cenário, no Brasil todo, quantas igrejas, irmãos, que estão minguando, outras que estão até morrendo, outras que estão dando marcha ré, mas, ninguém pode esperar, que a obra de Deus cresça, sem trabalho, sem oração, sem evangelização, sem discipulado, sem implantação de igreja, sem investimento na obra missionária, não pode esperar o extraordinário, se nós não estamos fazendo o ordinário, o ordinário quem faz, somos nós, cavar poço, é com a gente, semear, é com a gente, dar colheta de cento por um, é com Deus. Então, faça o ordinário, e espere de Deus, o extraordinário, louvado seja Deus. isso encontra em todas as áreas da vida, deixa eu lhes dar um exemplo, do mundo aí, empresarial, o senhor, Ray Kroc, foi um homem de visão, na metade dos anos 50, esse cidadão, ele era uma espécie de, representante comercial, e ele morava em Chicago, no estado de Linóis, ele vendia máquinas de milkshake, para os restaurantes, e lá em Chicago, ele ouviu, que lá na Califórnia, havia um restaurante, com comidas, assim, pronta entrega, na hora que fazia, o camarada chegava, era atendido, e saia feliz da vida. Os irmãos McDonald's, tinham um restaurante assim, e ele, ouviu esse negócio, e, viajou de Chicago, Linóis, para a Califórnia, e ficou durante uma semana inteira, observando, as pessoas entravam, pegavam o seu lanche, comiam ali, rapidamente, ou saiam para comer, dentro do carro, ou em casa, e ele observou, que o negócio, gente, isso aqui tem um potencial incrível, esses dois irmãos McDonald's, não tinham qualquer visão, de ampliar isso, de alargar as fronteiras, de fazer franquias, para o mundo, e então, esse representante comercial, chama os irmãos McDonald's, depois de uma semana, de análise, e propõe para eles, uma coisa, nós vamos ampliar esse negócio, vamos fazer franquias, aqui que está funcionando bem aqui, vai funcionar bem, no mundo inteiro, e eu acho curioso, que Tom Sine, no seu livro, A Face Oculta da Globalização, chegou a dizer, que McDonald's, tornou-se uma marca, mais popular, e mais conhecida, no mundo, do que a Coca-Cola, os arcos amarelos, estão espalhados, para o mundo inteiro, porquê? Porque um homem, teve a visão, empresarial, de que se, semeasse naquela terra, isso produziria, assento por um, o que é que você tem, nas suas mãos, que precisa, e pode ser multiplicado, faça o seu, ordinário, e espere, de Deus, o extraordinário, quarta lição do texto, na crise, proteja o seu coração, da amargura, em vez de, brigar, pelos seus direitos, deixa eu dizer uma coisa para você, muito solene, o nosso coração, é tão mal, tão mal, tão corrupto, que nós temos, muito mais facilidade, de chorar, com os que choram, do que nos alegrarmos, com os que se alegram, se meu irmão, chegar para você, todo machucado, da vida, pedindo ajuda, você prontamente, se estende a mão, para ajudar, mas se meu irmão, vier contar para você, uma bênção, que recebeu, de conquistas, que realizou, você recebe isso, com, semblante, meio abatido, sabe o que aconteceu, com a prosperidade do Isaac, olha comigo aí, por favor, versículo 14, possui Isaac, ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus, lhe tinham inveja, o seu, sucesso, a sua, vitória, vai, incomodar, alguém, agora, a grande questão é essa, como é que lida com isso? Isaac teve que enfrentar, a inveja dos filisteus, se você olhar no versículo 16, a rejeição, do rei, Abimeleque, terceiro, ele teve que enfrentar, a contenda dos pastores de Gerar, versos 20 e 21, então, quando a bênção de Deus, começou a fluir na vida dele, ele começou a enfrentar, problemas, humanos, relacionais, não é diferente hoje, não é diferente hoje, a questão é, como é que você lida com isso? Sabe o que começou a acontecer? Isaac resolve, ter uma atitude, consistente, para guardar o coração, Abimeleque diz, vai embora, que você já é mais forte que a gente, então, vai embora, não quer nem você aqui não, não, mas eu tenho minhas propriedades aqui, eu tenho meus rebanhos aqui, eu cavei poços aqui, e ninguém vai me tirar daqui, ele prontar aí uma briga, uma guerra, ele vai embora, aí vai para o vale de Gerar, aí ele abre um poço, vem os pastores, contender, esse poço aqui é nosso, a água aqui é nossa, não senhor, eu que cavei, isso aqui é meu, isso é propriedade privada, e ninguém entra, e vai para frente, cava outro poço, contender, não, isso aqui também é nosso, não, isso aqui é meu, eu trabalhei, eu sou a camisa, isso aqui é meu, vai para frente, deixa eu dizer uma coisa para você, prosperidade, tem muito mais a ver, com paz de espírito, do que com dinheiro, você pode estar com o bolso cheio de dinheiro, se você está com guerra na alma, se você está precisando, brigar com todo mundo, essa briga, mesmo que você a ganhe, não vai ser bênção para a sua vida, aprenda com Isaac a ser manso, sofra o dano, durma em paz, tenha paz de consciência, entregue para Deus, Ele sabe lidar com isso, notem mais, isso é maravilhoso, quando você teme a Deus, Deus reconcilia com você, os seus inimigos, olha comigo aí, fato magnífico, que acontece no texto, é, versículos 26, até o verso 33, diz que de Gerar, o rei Abimelec, foi ao encontro de Isaac, mesmo que o expulsou, diz o seguinte, olha, e aí Isaac pergunta assim, mas porquê que vocês vieram aqui? Vocês não gostam de mim, vocês me expulsaram, o que estão fazendo aqui? Eu abri o Melec, os seus companheiros, nós descobrimos uma coisa, você o abençoado de Deus, a bênção de Deus está sobre a sua vida, sabe o que nós viemos aqui? Fazer paz com você, nos reconciliarmos com você, nós queremos ter você como amigo, não como inimigo, meus amados irmãos, eu particularmente já tive a benção, de, ver isso na minha vida, de pessoas que queriam brigar, e você opta por não brigar, e pessoa que quer, usurpar seus direitos, e você não briga por eles, daqui a pouquinho essa pessoa diz, vem e diz, não, eu, eu reconheço, que a bênção de Deus está sobre a sua vida, vamos acertar os ponteiros, vamos viver em paz, vamos fazer uma aliança, Deus honra, quando você anda com Deus, a Bíblia diz lá em provérbios, que Deus reconcilia com você, os seus inimigos, você não tem que brigar, você não tem que fazer guerra, você não tem que viver amargurado, você não tem que viver atormentado, você não tem que viver ganhando, causas para a sua vida, ferindo pessoas, mesmo que você esteja perdendo os seus direitos, entrega esta causa para Deus, porque isso é a verdadeira prosperidade, é dormir em paz, sabendo que Deus é quem defende você. Outro princípio, na crise busque velhas e novas possibilidades, em vez de se acomodar, aqui tem uma coisa lindíssima irmão, se nós temos que entender, primeiro, Isaac reabriu os poços antigos de seu pai, você pode olhar o versículo 18 comigo? E tornou, vamos juntos? E tornou Isaac a abrir os poços, que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, sabe o que ele está dizendo? Agora vamos pegar o princípio espiritual, ele está dizendo o seguinte, meu pai Abraão cavou poços, eu não preciso inovar nada, eu vou reabrir os mesmos poços, que meu pai um dia cavou, lá tem água, eles foram soterrados? Foram, eu vou tirar esse lixo dos filisteus, essa terra dos filisteus, lá tem água, o que significa isso espiritualmente? Meus irmãos, nós temos não que buscar novidades, o mercado da fé, nós temos é que voltar ao passado, e saber que os nossos pais no passado, cavaram poços, e lá tinha água, e água boa, o que nós precisamos é recorrer, aquilo que os nossos irmãos da fé, os nossos pais na fé, experimentaram, e voltar para lá, voltar para a escritura, voltar para a oração, voltar para a simplicidade do Evangelho, voltar para o culto doméstico, voltar para as vigílias, voltar para o entusiasmo com o Cristo, voltar meus irmãos, ao Evangelho puro e simples, é cavar aqueles poços, que tinham água, não é buscar novidade, não é contratar os especialistas, é voltar para as origens, para o antigo Evangelho, lá tem água boa. Segunda coisa que Isaac fez, queridos irmãos, Isaac abriu novos poços, mostrando que, não se contentava com as experiências do passado, ele queria mais, então aqui tem um ponto fundamental, que nós precisamos entender, primeiro, nós não podemos jogar o passado fora, não podemos, mas segundo, nós não podemos idolatrar o passado, nós somos uma igreja, reformada, mas nós não vivemos no passado, os nossos irmãos, trabalharam, nos deram um legado, e nós precisamos avançar, porque se nós ficarmos hoje, em pleno século XXI, só olhando para o século XVI, nós só iríamos dizendo, vamos só abrir os poços, que Abraão abriu, mas Isaac fez mais, além de abrir os poços do passado, ele cavou novos poços, a nossa geração, precisa encontrar a resposta, para essa geração, para as perguntas dessa geração, para as demandas dessa geração, para os desafios dessa geração, nós não podemos apenas morar no passado, nós não vivemos de saudade, nós não somos saudosistas, nós olhamos para frente, nós temos novos desafios, nós temos novas fronteiras, nós temos novos campos a serem atingidos, nós precisamos cavar novos poços, nós precisamos orar meus irmãos, para que os nossos filhos, sejam mais crescidos do que nós, para que eles, na geração deles, cave outros poços, e que amanhã, novos horizontes, sejam encontrados, para a glória de Deus, e para a expansão do reino, reino de Deus, é isso que Isaac, está nos ensinando, o que é maravilhoso, é que aonde ele vai, ele vai cavando poços, ele chega no lugar, cava poços, ele chega em Berseba, é um deserto, ele cava poços, e por isso que Berseba, não é um deserto, é uma cidade, porque ele cavou poços, onde ele está, ele está buscando alternativas, para a vida dele, para o futuro dele, terceiro lugar, Isaac tirou os entulhos, dos filisteus, para que a água, pudesse jorrar, versículo 18, e tornou Isaac, a abrir os poços, que se cavaram, nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus, os haviam entulhado, depois da morte de Abraão, vamos entender isso aqui irmãos, sabe o que Jesus Cristo disse? Aquele que crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, foram rios de água viva, esses poços, podem ser o seu coração, daí precisa brotar água viva, o seu interior, e aí você diz, para o seu coração, sim pastor, mas, isso não está acontecendo, na minha vida, a minha vida está árida, a minha vida está um deserto, eu não estou atendendo, a demanda de João 15, 8, eu não estou produzindo, muito fruto, o que está acontecendo, com a minha vida? É preciso que você, tire o entulho desse poço, tire a terra dos filisteus, desse poço, o que é que você tem jogado, para dentro do seu poço, do seu coração? Que está impedindo, o fluir dessas águas? Há alguns anos, eu fui passar um feriado, no final de semana, eu era, há bastante tempo, eu era pastor, em Bragança Paulista, aqui numa cidadezinha, de Minas Gerais, era uma vilazinha pequena, estava fazendo muito frio, e se não bastasse, choveu bastante, e para piorar a situação, há, três dias sem água, e aí, na caixa, não tinha jeito de tomar banho, porque não tinha água, quando foi observar, lá, analisando o problema, constataram, constataram, que no cano central, que recebia a água, para a caixa central da vila, tinha um rato morto, encalhado no cano, impedindo o fluir das águas, aquilo me chamou a atenção, muitas vezes, as águas, não estão fluindo, no poço da nossa vida, porque tem ratos mortos, encalhados, que precisam ser tirados, é o lixo dos filisteus, e a vaidade, a soberba, a impureza, o orgulho, a secularização, a vida mundana, são coisas, que nós vamos jogando, para dentro desses postos, precisa ser entulho, tirado, tirar de lá, esse entulho, precisa sair de lá, para que a água brote, tem água lá, mas ela não está brotando, não está brotando, porque tem entulho lá, que precisa ser tirado, precisa ser limpado, a nossa vida, precisa ser limpa, para a glória de Deus, e eu quero concluir, com duas aplicações práticas, a primeira coisa irmãos, Isaac não foi apenas, um homem próspero, mas sobretudo, ele foi um homem piedoso, confira comigo, os versos 24 e 25, você pode ler comigo, esses dois versos, vamos lá? Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo, então levantou ali, um altar, e tendo invocado, o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac, abriram ali, um poço, preste bem atenção nisso, no mesmo lugar, que este homem, cava um poço, ele levanta um altar, ele faz da vida secular, do seu trabalho, uma liturgia, um culto, para Deus, na nossa geração, hoje irmãos, nós queremos o melhor, para os nossos filhos, sempre foi assim, mas na nossa geração, hoje a demanda é maior, você quer botar o seu filho, na melhor escola, você quer que o seu filho, faça o melhor curso, depois você quer, que ele tenha bom desempenho, nessa faculdade, depois você quer, que ele trabalhe, em uma grande empresa, você quer, que ele seja, uma pessoa de sucesso, na vida, mas, só prosperidade financeira, não é sucesso, é preciso, que você levante, altares, que você faça, do seu local de trabalho, um lugar de adoração, a Deus, que você, conjugue, a sua vida financeira, profissional, com a sua devoção, a Deus, você precisa ir, do seu trabalho, para a igreja, e da igreja, para o seu trabalho, com o mesmo compromisso, de devoção espiritual, altar e poço, estão no mesmo lugar, e você faz, ambos, para a glória de Deus, segunda coisa, última coisa, última aplicação, se a crise chegou, você é um forte, candidato, a um extraordinário, milagre, de Deus, prestem bem atenção, você está no deserto, então, ouça Deus falar com você, siga a direção de Deus, semeia no seu deserto, você está vivendo, em um lugar seco, então, reabra os poços antigos, você reabriu, os poços antigos, cave novos poços, busque as fontes da graça, tire os entulhos, não deixe seu coração azedar, seu deserto, vai florescer, o chão está duro, regue o seu chão, com as suas lágrimas, e você há de colher, assento por um, para a glória de Deus, quando todo mundo está dizendo, não dá, é aí que você pode experimentar, a maior expressão, da intervenção, de Deus, na sua vida, eu quero orar com você, talvez você veio para aqui hoje, e você está no seu deserto, seu deserto, e muitas vezes, o seu coração, está inclinado a fugir, e fugir, significa às vezes, abrir mão de valores, de princípios, pisar em terrenos perigosos, como o Ló fez, na crise que aconteceu, ele foi levando a sua família, para as bandas de Sodoma e Gomorra, queria vantagens imediatas, não pensou no futuro, e arruinou a sua vida, e a sua família, talvez você está em um deserto, e todo mundo está dizendo, aqui não produz, aqui não dá certo, aqui não funciona, aqui não vai, aqui todos fracassam, talvez a sua família, está nesse deserto, secou o sentimento, o romantismo, os sonhos, a esperança, talvez você olhe, para a sua família, para os seus filhos, vocês, meu Deus, eu estou vendo, é um deserto, aqui não tem água, talvez a sua vida financeira, seus empreendimentos, viraram um deserto, e eu quero desafiar você, nesta noite, em nome de Jesus, a semear no seu deserto, a semear na sua família, a semear na sua vida de oração, a semear na sua vida devocional, a semear no seu campo, onde você está, Deus quer, semeie aí, Deus é poderoso, para reverter isso, Deus é poderoso, para dar para você, resultados, que nunca ninguém viu, cento por um, se as crises chegarem, se brigas surgirem, se pessoas se levantarem, contra você, se pessoas ferirem você, e os seus direitos, se pessoas entulharem, os seus poços, se as pessoas brigarem, por aquilo que é seu, entregue essa causa para Deus, entregue essa causa para Deus, não azede o seu coração, não azede a sua alma, Deus é poderoso, para que aquelas pessoas, que um dia criticaram você, feriram você, falaram mal de você, atacaram você, Deus é poderoso, para fazer com que essas pessoas, voltem a você, e peçam perdão para você, e se reconciliem com você, mas em nome de Jesus, levante altares, dentro da sua casa, dentro do seu escritório, dentro da sua fábrica, levante altares, dentro da sua família, levante altares, lá no hospital, lá na escola, lá na universidade, levante altares, adore a Deus, onde você estiver, cave poços, e levante altares, na mesma geografia, porque não basta ser rico, não basta ser próximo financeiramente, não basta ter muitos bens, você precisa ser piedoso, Deus precisa ser o primeiro na sua vida, eu quero orar com vocês hoje, porque se você está nessa crise, eu creio nisso, você é um candidato ao milagre de Deus, nessa noite, Senhor Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, lutas, dramas, crises, por todos os lados, crise internacional, crise no Brasil, crise na igreja, crise na família, crise nas instituições, crise no coração, crise na alma, mas nós te pedimos em nome de Jesus, que as nossas crises, não superem, a nossa confiança, de que tu estás no controle, e de que tu és poderoso, para reverter, as circunstâncias mais adversas, e transformar os nossos desertos em pomares, alegre a alma do teu povo, nesta noite, gera fé, na mente, no coração do teu povo, nesta noite, ensina-nos ó Deus, de que os limites humanos, não desafie o teu poder, encha a nossa alma de esperança, de saber que tu podes reverter, esse quadro da nossa vida, cinzento, árido, seco, e fazer jorrar água boa daí, ajuda-nos também Deus, a cavar os nossos poços, não nos deixes rendido, a preguiça, não nos permita cruzar os braços, a sermos remissos, a sermos lerdos, a sermos covardes, a sermos, ó Deus, acomodados espiritualmente, dá-nos coragem, de cavar os nossos poços, em nome de Jesus, nós queremos fazer o nosso ordinário Senhor, e nós esperamos de ti, o extraordinário, cabe a nós, fazer o que nos compete fazer, mas só tu tens poder, de realizar milagres, e nós confiamos em ti, e nós cremos em milagres, oramos assim, em nome de Jesus, amém, amém. Legenda Adriana Zanotto